Sejam bem-vindos ao canal do Gameplay Pro, trazendo para vocês hoje uma informação detalhada de cada nave. Então, começando, a gente vai começar pela Killback, que nada mais é do que uma Type-6, bem equipada para defesa contra ataques de naves hostis. Então, é uma nave que, bem fitada, ela consegue carregar 50 toneladas e usar 4 torretas. Você, na verdade, tiraria o cargo hatch dela e colocaria um shield mais brabo, para você aguentar um pouco mais de porrada. Mas não é uma nave que tem uma monoburabilidade muito boa para fazer combate. É uma nave mais para defesa em locais hostis, onde você pode fazer o trade sem ter tanto problema como você tem com outras naves. É uma nave mais tancada e é uma nave que, ao invés de você colocar canhões, você vai colocar torretas, que ela só vai funcionar mesmo quando você for atacado. Como ela não tem uma monoburabilidade excelente, como uma nave de combate, ela está classificada mais em uma nave, uma Freighter Fighter, mais para defesa mesmo. Vamos dar uma olhada nela, vamos dar uma entrada aqui no hangar e dar uma olhada no fit dela que eu fiz nela, para a gente ter uma noção do que a nave pode ser feita. Ela carrega 50 toneladas e pode fazer um salto de 17 anos-luz, isso carregada com um shield bem forte para a classe dela, mas vamos lá. Vou colocar aqui em Outfit, vou mostrar para vocês, então o que eu estou usando basicamente são só torretas, pulse laser, medium point, medium hard point e small. Não é uma nave que tem manovabilidade para fazer dogfight, então ela é mais para defesa mesmo. Então eu coloquei nela um Shield Booster, um A nela, um Chef Launcher e um Heat Sync, porque queira ou não, ela é uma nave que tem uma velocidade boa e dá para fugir ligando o Silent Hill. Então ela carregada com 50 toneladas e vai pular 17 anos-luz, certo? Bom, aqui eu coloquei nela um Military Grade Composite, que seria uma pintura que aguenta mais porrada. Então ela está com um Power Plant A4, que é o top dela, o Thruster dela A4, o Frame Shift dela A4, o Life Support eu coloquei um D para ser mais leve. O Power Dispulter eu coloquei um A, que é o máximo da classe dela. Coloquei também um sensor classe D, foi o tank que eu deixei no estoque. O Shield Generator, que é o A5, seria um Cargo Rack que estaria aí nesse lugar. Eu coloquei um Shield Generator para ver se ela tanca mais. Como ela é uma nave que usa torreta, ela não é uma nave que você vai atacar, você somente contra-atacará. Então eu coloquei um Cargo de 32, um 8, 8 e um 2. E tem mais aí um lugar para um Full Scoop, alguma coisa do tipo. Mas quem viaja bastante com ela, quer dar mais salto livre com ela, pode trocar aí o Cargo Rack 32. Seria burrice fazer isso. Eu colocaria um Full Scoop no 2 mesmo. E tem esse Planetary Approach Suite aqui. Que deve ser algum módulo para chegar perto de um planeta, alguma coisa desse tipo. Então isso aí vai ser bem para o futuro do jogo. Bom, o que a gente vê aqui de diferença é que tem todas as naves. Não tem pontura para essa nave, mas você tem alguns decalques agora que você pode colocar dentro do painel da sua nave. Certo? E para mim isso não modifica em nada. Na questão de manobrabilidade dessa nave, ela é uma nave até que melhor que a Type 6 em termos de manobrabilidade. Como ela é uma nave de defesa, não é uma nave de combate, como está explícito na descrição dela. Ela tem uma manobrabilidade melhor que a Type 6, claro. Mas não é uma nave de combate, pessoal. Eu achei ela um bom propósito, porque ela carrega metade de uma Type 6, com um shield bem brabo. E com a possibilidade de se defender aí, e tancar um pouco de tiro. Claro que ela não vai ser uma nave que vai tancar absurdamente, mas é uma nave que você pode se sair aí de um ataque, um possível interdiction, melhor do que a Type 6 e outras naves aí. Bom, o propósito dela, a gente pode saber muito bem o propósito dela, é mais para um open play, né? E quando você faz contrabando. Então é uma nave que tem aí uma manobrabilidade melhor que a Type 6, né? Tem uma retomada boa e uma aceleração de boost legal. Mas é isso aí, galera. Ficamos então com o vídeo da Killback. É uma navezinha que eu vou ter, viu? Certamente. Um abraço para vocês e até mais!